Seis meses depois da primeira vez que a Fórmula 1 correu em Portimão, em outubro do ano passado, as coisas parecem não ter mudado muito por lá, pelo menos no que se refere ao asfalto. Esse foi o tom dos comentários e das queixas de todos os pilotos ao fim do primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio de Portugal. Todos reconhecem que as condições são as mesmas para os 20 pilotos, mas também admitem que suas voltas mais rápidas podiam e deveriam ser bem melhores, que ninguém conseguiu fazer uma volta sem erros. Mesmo assim, a ordem lá na frente não mudou. A Mercedes foi a mais rápida nas duas sessões, sempre com a Red Bull de Max Verstappen nos calcanhares. Na primeira sessão, Valtteri Bottas foi o melhor, mas Verstappen ficou a apenas 25 milésimos de segundo. Quem destoou foi Lewis Hamilton, quinto colocado, reclamando muito da falta de equilíbrio do carro. O terceiro foi Sérgio Pérez, a 173 milésimos de Verstappen. Ele foi seguido por Charles Leclerc em um dia em que a Ferrari se mostrou o carro mais eficiente nas curvas de baixa velocidade. Isso lhe valeu ficar não apenas à frente de Hamilton, mas também de Pierre Gasly, o sexto colocado com Alfa Tauri. Alfa Tauri que parece ser a grande adversária da Ferrari na ponta do segundo pelotão. Mas a grande surpresa foi o sétimo lugar de George Russell, a menos de um décimo de segundo de Gasly e um outro décimo à frente da McLaren de Landon Norris, com a Ferrari de Carlos Sanz e o Alpine de Esteban Ocon completando os dez primeiros. Na segunda sessão, porém, as coisas mudaram. Primeiro foi o vento, que começou a soprar forte, vinha em lufadas e mudava de direção com frequência. Essa é uma situação difícil para esses carros, que dependem muito de uma aerodinâmica estável. Isso neutralizou o ligeiro aumento de temperatura do asfalto, que havia passado de 34 para 37 graus. Dessa vez, quem dominou foi Hamilton. O novo ajuste da asa traseira lhe custou 7 km de velocidade máxima. Na primeira sessão, ele tinha chegado a 306 km por hora no Speedtrap, o radar que fica pouco antes da freada da curva 1. Na segunda, o máximo que ele obteve foi 299. Em compensação, ele era o mais rápido no segundo setor da pista, com 30 a 490, onde Verstappen ficou com 30 a 709. A vantagem de Hamilton continuou no terceiro setor, mas já foi bem menor. Lá, ele fez 26 segundos e 148 milésimos. Verstappen fez 26 segundos e 155 milésimos. Apenas 7 milésimos de segundo mais lento. Mas nenhum dos dois conseguiu ameaçar a superioridade inesperada de Fernando Alonso. O espanhol marcou 26 segundos e 49 milésimos nesse trecho da pista, praticamente um décimo de segundo mais rápido do que a poderosa Mercedes de Hamilton. É bom lembrar que o terceiro setor inclui quase metade da reta dos boxes, o que fala bem sobre a potência do motor Renault. A evolução dos Alpine, que terminou o dia com Alonso em quinto e Ocon em sexto, não veio só do motor. Ela decorre também das correções de erros constatados no túnel de vento. Esse problema levou os engenheiros da equipe francesa a errarem a configuração aerodinâmica no Bahrein e em Imola. Agora que foi corrigido, Alonso atingiu a segunda maior velocidade máxima da segunda seção, com 302 quilômetros, e Ocon foi o terceiro, com 300. O primeiro, adivinhem, Kimi Raikkonen, cuja Alfa Romeo chegou a 303 km por hora. Mesmo assim, o finlandês foi apenas o décimo sexto. Depois dos treinos, alguns pilotos se mostraram preocupados com o desempenho dos Alpine, outros se mostraram céticos. Lando Morris, por exemplo, está no primeiro grupo. Ele acha que a evolução dos Alpine significa a chegada de mais dois carros na luta do segundo pelotão, que já está bem intensa. Outros pilotos acham que os carros franceses fizeram esses ótimos tempos apenas porque estariam com bem menos gasolina. Normalmente, os carros que saem mais pesados são a Mercedes e a Red Bull, com 60 kg. A Ferrari costuma sair com 50. Há quem aposte que os Alpine estavam com apenas 30. Só vai dar para saber quem está certo ou não na hora da prova de classificação. Se os carros de Alonso Ocon tiverem evoluído tudo isso mesmo, vão brigar pela terceira fila. Se os bons tempos foram só porque eles estavam mais leves, vão continuar brigando com Aston Martin para ver quem passa para o Q3 e quem cai fora já no Q2. Independente de os Alpine terem evoluído ou não, Lando Norris não estava nada satisfeito com seu 12º lugar. Mas ele pode se animar com o oitavo de Daniel Ricciardo, seu companheiro na McLaren. Ricciardo foi o terceiro mais rápido no primeiro setor da pista, mas sofreu muito nos outros dois. A verdade é que os dois McLaren estavam lentos na reta. Ricciardo não passou de 291 km por hora e Norris de 290. Mais uma vez, Lance Stroll colocou seu Aston Martin entre os dez primeiros. Foi um mono à frente da Red Bull de Sérgio Pérez. Mas isso só aconteceu porque Pérez foi atrapalhado em sua melhor volta pelo russo Nikita Mazepin. Se Stroll ficou mais uma vez entre os dez, Sebastian Vettel, também mais uma vez, deixou a desejar. Foi o 15º, a quase sete décimos do companheiro da Aston Martin. Outra equipe que deixou a desejar na segunda sessão foi a Alfa Tauri. Pierre Gasly foi o 11º, seguido por Lando Norris e pela Willis de George Russell. Yuki Tsunoda foi o 14º. Esperava-se mais da Alfa Tauri em Portimão, onde um carro equilibrado pode fazer a diferença. Com Raikkonen em 16º e Antônio Giovinazzi em 17º, a Alfa Romeo está de volta ao pelotão de trás. E é forte candidata a ser eliminada já na primeira fase da prova de classificação, o Q1. Os outros candidatos são Mick Schumacher, com sua raça, que conseguiu ficar em 18º, à frente da outra Williams, a de Nicolas Latif, e de Mazepin, que foi o último. Dessa vez o russo tomou uma verdadeira surra do companheiro Schumacher. Ficou a 1 segundo, 101 milésimos. Ao invés de evoluir, Mazepin parece que só anda para trás. Em comum entre todos os pilotos, as queixas com as dificuldades de aquecer os pneus. Mesmo os macios, que esquentam mais rápido, levavam pelo menos duas voltas para chegar a uma temperatura aceitável. Muitas vezes precisavam de três. Mesmo assim, os pneus macios foram 4 décimos mais rápido do que os médios, mas mostraram praticamente a mesma durabilidade. Isso vai fazer as equipes quebrarem a cabeça na hora de definir qual vai ser o melhor pneu para a hora da largada. Essa escolha só deve ser feita mesmo no sábado, depois do terceiro treino livre. A corrida promete ser muito disputada, mas a luta mais intensa vai ser mesmo na prova de classificação, que pode levar a centésima pole position de Lewis Hamilton. Ele foi 143 milésimos de segundo mais rápido do que o Verstappen. Mas como a Red Bull trouxe muitas modificações aerodinâmicas para Portimão, é de se esperar que os carros de Verstappen e Pérez evoluam mais de um dia para o outro do que os da Mercedes. Como tem acontecido há algum tempo, a luta pela pole position deve se limitar a Hamilton e Verstappen. Bottas e Pérez são os mais fortes para a segunda fila, mas a Ferrari de Leclerc é sempre uma ameaça. Logo atrás aparece Sainz, também com a Ferrari, e Gasly com Alfa Tauri. Se Alpine confirmar que seus carros melhoraram mesmo, Alonso e Ocon também entram nessa disputa pela terceira fila. Já os dois McLaren, que estavam tão bem ímola, dessa vez precisam melhorar. Mas dificilmente ficaram fora do Q3. Os restantes vão ter de lutar muito. Enfim, a Fórmula 1 está embolada. Não dá para dizer quem vai ganhar, nem quem vai fazer a pole position. Só dá para dizer que se for o Hamilton, ele vai chegar a 100 podes, um recorde que hoje parece imbatível. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para amanhã assistirem junto comigo a prova de classificação, que promete ser das melhores. Como de hábito, vou fazer uma live no meu canal, youtube.com.br Lito Cavalcante, a partir das dez e meia da manhã. Eu espero vocês lá. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado.